O uso de máscaras deixou de ser obrigatório em França, exceto nos transportes públicos e nos estabelecimentos de saúde. E apesar do aumento de contaminações por Covid-19 no país nos últimos dias, a regra permanece em vigor. De acordo com os últimos números publicados pelas autoridades sanitárias, foram comunicados mais de 98 mil novos casos em França. A média de casos positivos calculada ao longo de uma semana também continua a aumentar. No total, no sábado, França registou mais de 23 mil casos de Covid-19. E foram registadas mais de 140 mil mortos no país desde o início da pandemia, há mais de dois anos. Este aumento dos números não está a aumentar a pressão nos hospitais. O número de pessoas hospitalizadas com Covid-19 continuou a diminuir na última semana. 20.440 pacientes deram entrada nos hospitais, incluindo 1.644 nos cuidados intensivos. Na Alemanha, foram detectados 132 mil novos casos em 24 horas. E tal como em França, a incidência durante sete dias continua elevada. Mas tal como Paris, Berlim está a flexibilizar as regras. Uma nova lei, adotada pelo Parlamento Alemão na sexta-feira, entrou em vigor neste domingo. Implica o levantamento da obrigação de usar máscara. No entanto, algumas vozes da comunidade científica consideram esta medida prematura.